São 35 as empresas que a EDP já ajudou a criar na região do Val do Tua. A Elétrica Nacional, concessionária da barragem do Tua, tem no apoio ao empreendedorismo no Douro uma das suas contrapartidas. São 35 empresas que criam 55 postos de trabalho. Eu acho que este número é um número muito equilibrado, é um número de 1,6 pessoas empregadas por empresa. Há aqui uma certa ponderação naquilo que são desenvolvimentos depois subsequentes. Um investimento inicial de 2,5 milhões de euros dentro destas 35 empresas. Numa altura em que a batalha das regiões é a batalha da competitividade, é uma batalha pela criação de emprego, pelo aumento da qualidade de vida das populações num momento difícil para o país. E, portanto, uma iniciativa como esta, de facto, vem trazer à luz que é possível uma grande empresa cooperar com os organismos e as entidades locais para criar programas de valor para a sociedade. Um dos projetos apoiados é o de António José. Irá dinamizar uma zona de lazer na albufeira da barragem do Tua. É fundamental porque nesta fase inicial, normalmente, há custos que estão inerentes, nomeadamente custos administrativos, custos de iniciação de projeto. Estamos a elaborar o pedido de informação prévia à Câmara. Uma vez que o local onde irá ser edificado este projeto é numa zona REM, portanto, é uma zona de reserva ecológica nacional, tem algumas condicionantes. Temos que passar desta fase, a informação tem que vir da CCRN, tem que vir da Câmara. Há todo um conjunto agora de fatores que ainda estão dependentes da decisão da CCRN. A barragem do Tua só estará concluída em 2016, mas já começou a produzir energia positiva, tendo apoiado até o momento a criação de 35 novas empresas. para que tidak acontecer depois. Para que tenha respeito,